Olá, Fabrício Venâncio aqui. Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a esse quarto vídeo, onde eu vou fazer para você a leitura do quarto capítulo do livro O Poder do Subconsciente. Esse capítulo tem o título Curas Mentais nos Tempos Antigos. Então, nesse capítulo, o Joseph Murphy vai mostrar alguns casos, talvez até conhecidos por nós, principalmente a quem faz uso da Bíblia, que cita várias curas milagrosas feitas no passado e que relação que tem essas curas com o poder do subconsciente, que é o tema do livro. Então, é um capítulo realmente bem interessante, especialmente se você faz o uso da Bíblia, você vai ver uma perspectiva bem interessante. Eu, particularmente, gostei muito desse capítulo. E tem uma surpresa, na verdade, não uma surpresa, mas uma novidade aqui relacionada nesse vídeo, que é a partir desse vídeo você pode fazer o download de todos os vídeos que já estão aqui no canal, de todos os áudios, na verdade. Então, se você quer, talvez, baixar no celular para ouvir no carro ou enquanto você está na academia, alguma coisa assim, vai ter um link em algum lugar, ou aqui no vídeo, ou então na descrição aqui do vídeo, para você clicar e você fazer o download gratuitamente de todos os áudios desse livro. Beleza? É uma iniciativa também que eu tomei para ajudar você a consumir esse conteúdo, não só enquanto estiver aqui no YouTube, mas talvez em um período aí que você tiver um tempo ocioso, vamos dizer assim. Eu acho que é bem interessante de fazer isso. É uma coisa que eu particularmente faço e eu espero que você faça também. Beleza? Então, vamos lá para a leitura do capítulo e, antes que eu me esqueça, se você ainda não fez isso, por favor, se inscreva aqui no canal e dê um like aqui no vídeo. Dessa forma você ajuda para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo também. Beleza? Então, vamos lá para a leitura do quarto capítulo. O poder do subconsciente, Joseph Murphy, capítulo 4 Curas mentais nos tempos antigos Em todas as épocas, homens de todos os povos acreditaram instintivamente que em algum lugar havia um poder de cura capaz de devolver ao normal as funções e sentidos do corpo humano. Acreditavam que esse estranho poder podia ser invocado dentro de certas condições e que o alívio do sofrimento humano se seguiria. A história de todos os povos apresenta testemunhos em apoio a essa crença. Nos primórdios da história do mundo, o poder de secretamente influenciar homens para o bem ou para o mal, inclusive a cura dos doentes, era atribuído aos sacerdotes e aos homens santos de todos os povos. A cura dos doentes era considerada um poder que recebiam diretamente de Deus e os rituais e processos de cura variavam através do mundo. Os processos de cura tomavam a forma de súplicas a Deus acompanhadas de várias cerimônias como a imposição das mãos, fórmulas mágicas, o uso de amuletos, talismãs, anéis, relíquias e imagens. Já é caso sabido que nas religiões da antiguidade, os sacerdotes dos antigos tempos ministravam drogas aos pacientes e faziam-lhes sugestões hipnóticas, pouco antes de que caíssem no sono, dizendo-lhes que seriam visitados pelos deuses durante o sono e ficariam curados. Muitas curas sucediam. Evidentemente, tudo isso era obra das fortes sugestões da mente subconsciente. Após o cumprimento de certos ritos misteriosos, os devotos de Hecate veriam a deusa durante o sono, contanto que antes de dormir tivessem rezar de acordo com as instruções esquisitas e fantásticas. Tinham de fazer uma mistura de lagarto, resina, incenso e mirra, moendo tudo a céu aberto numa noite de lua em quarto crescente. Registravam-se curas em muitos casos após esse grotesco procedimento. É evidente que esses estranhos processos, como os dos exemplos já citados, favoreciam a sugestão à aceitação pela mente subconsciente dessas pessoas, fazendo um poderoso apelo à imaginação. Na verdade, em todas essas curas, o subconsciente do paciente era o verdadeiro responsável pela cura. Em todas as épocas, curandeiros obtiveram resultados notáveis em casos nos quais a habilidade médica autorizada falhara. Isso dá o que pensar. Como esses curandeiros em todas as partes do mundo realizaram suas curas? A realização de todas essas curas resulta da crença cega da pessoa doente, libertando o poder de cura de sua mente subconsciente. Muitos dos remédios e métodos utilizados eram estranhos e fantásticos, o que incendiava a imaginação dos pacientes, provocando um estimulante estado emocional. Esse estado da mente facilitava a sugestão de saúde que era aceita pelas mentes consciente e subconsciente do doente. No próximo capítulo, falaremos mais detalhadamente sobre o assunto. Subtítulo A Bíblia relata a utilização dos poderes do subconsciente. Por isso vos digo, Tudo quanto em oração pedirdes, crede que já as recebeu e as terás. Marcos 11, 24 Observe as diferenças nos tempos dos verbos. O autor inspirado diz-nos que acreditemos e aceitemos como verdade o fato de nosso desejo já se ter realizado, já estar concluído e que sua consecução será um fato no futuro. O sucesso dessa técnica repousa na convicção de que o pensamento, ideia ou imagem já é um fato na mente. Afim de que alguma coisa tenha substância no reino da mente, é preciso que se imagine que já existe lá dentro. Em algumas palavras místicas, a Bíblia dá uma orientação concisa e específica para a utilização do poder criador do pensamento, imprimindo-se ao subconsciente a coisa particular que se deseja. Seu pensamento, ideia, projeto ou objetivo é tão real em seu próprio plano como sua mão ou seu coração. Seguindo a técnica bíblica, você elimina completamente de sua mente todas as ponderações de condições, circunstâncias ou qualquer coisa que possa implicar em contingências adversas. Você está plantando uma semente, conceito, na mente que se for deixada em sossego, inevitavelmente germinará em realização externa. Se você planta certos tipos de sementes no solo, tem fé de que crescerão de acordo com a sua espécie. É assim que acontece com as sementes e, confiando nas leis do desenvolvimento e da agricultura, você sabe que as sementes germinarão conforme a sua espécie. A fé, como se menciona na Bíblia, é um modo de pensar, uma atitude da mente, uma certeza interior, sabendo que a ideia aceita integralmente pela mente consciente será transmitida à mente subconsciente e concretizada. A fé consiste, em certo sentido, em aceitar como verdade o que sua razão e seus sentidos negam, isto é, o abandono das posições da mente consciente, racional e analítica, e a adesão a uma atitude de confiança integral no poder interior da mente subconsciente. Um exemplo clássico da técnica bíblica está registrado em Mateus 9, 28 ao 30. E tendo entrado em casa, aproximaram-se dele os cegos e Jesus lhes perguntou, Crede-se que vos posso fazer isso? Responderam-lhe, sim, Senhor. Nas palavras, faça-se conforme a vossa fé, pode-se verificar que Jesus estava, na verdade, fazendo um apelo à cooperação da mente subconsciente dos cegos. A fé era sua grande esperança, o sentimento interior, a convicção interior de que algo milagroso aconteceria e que suas orações seriam atendidas. E foram. Essa é a técnica de cura perpetuada por todas as espécies, utilizada da mesma forma por todos no mundo inteiro, independente das convicções religiosas. Com as palavras, Vê de que ninguém o saiba, Jesus recomendou aos recém-curados que não discutissem a cura, porque seriam objeto das críticas sépticas dos incrédulos. Isso podia servir para anular os benefícios que haviam recebido das mãos de Jesus, ao lhes porem pensamentos de medo, dúvida e ansiedade na mente subconsciente. Pois, com autoridade e poder, ordena aos espíritos imundos e eles saem. Lucas capítulo 4, versículo 36 Quando os doentes vinham a Jesus para ser curados, saíam curados por causa da fé que possuíam juntamente com a sua fé e compreensão do poder de cura do subconsciente. O que determinava, sentia intimamente que era verdadeiro. Ele e as pessoas que necessitavam de ajuda eram todos a mente subjetiva universal e seu conhecimento e convicção interiores do poder de cura alteravam os padrões negativos destruidores do subconsciente dos pacientes. As curas resultantes eram a resposta automática à mudança mental interna. Sua ordem era o apelo ao subconsciente dos pacientes, somado à sua consciência, sentimento e absoluta confiança na resposta do subconsciente às palavras que pronunciava com autoridade. Subtítulo Milagres nos santuários do mundo inteiro É um fato reconhecido que ocorreram curas em vários templos do mundo inteiro, no Japão e na Índia, na Europa e na América. Visitei diversos dos famosos santuários do Japão. No famoso santuário de Diabutsu, há uma gigantesca estátua de bronze representando o Buda, com as mãos interlaçadas e a cabeça inclinada, numa atitude de profundo êxtase contemplativo. Possui 13 metros de altura e é conhecida como o Grande Buda. Ali vi jovens e velhos depondo oferenda a seus pés. O guia explicou-me a salmodia de uma jovem que murmurava uma oração. Depois curvou-se toda e colocou duas laranjas como oferenda. Disse-me que ela perdera a voz e recuperara no templo. Estava agradecendo a Buda por ter recobrado a voz. Tinha fé em que Buda lhe devolveria a voz se seguisse um determinado ritual, jejuasse e fizesse certas oferendas. Tudo isso contribuiu para inspirar fé e esperança, resultando num condicionamento de sua mente até à crença de ficar curada. E o subconsciente respondeu a essa crença. Para exemplificar ainda mais o poder da imaginação e a fé cega, vou contar-lhe o caso de um parente meu, portador de tuberculose. Os pulmões estavam bastante atacados pela doença. O filho decidiu curá-lo. Voltou para Perte, na Austrália Ocidental, onde o pai vivia, e disse-lhe que encontraram um monge que voltara de um dos templos de Elra, na Europa. Esse monge venderam-lhe um pedaço da cruz verdadeira. Disse que deram ao monge o equivalente a um milhão de dólares pelo pedaço da cruz. O jovem, na verdade, pegaram uma lasca de madeira qualquer, levaram-a a um joalheiro e mandaram-a que colocasse num anel, a fim de parecer real. Contou ao pai que muitas pessoas se haviam curado tocando simplesmente no anel ou na cruz. Despertou e inflamou a imaginação de seu pai a tal ponto que o velho tomou de repente o anel, colocou-o sobre o tórax, rezou em silêncio e depois foi dormir. De manhã, estava curado. Todos os exames clínicos deram resultados negativos. Claro que não foi o pedaço de madeira apanhado na calçada que o curou. Foi a sua imaginação elevada a um grau intenso e somado à sua confiante esperança de uma saúde perfeita. A imaginação juntou-se à fé ou sentimento subjetivo e essa união foi a responsável pela cura. O pai nunca soube do truque do filho. Se soubesse, provavelmente teria uma recaída. Continuou completamente curado e morreu 15 anos depois, aos 89 anos de idade. Subtítulo Um princípio universal de cura É um fato sabido que todas as diversas escolas de cura obtêm resultados realmente maravilhosos. A conclusão óbvia a que se chega é que deve haver algum princípio básico comum a todas a saber a mente subconsciente e um só processo de cura, a fé. É chegado o momento de, mais uma vez, recordar as seguintes verdades fundamentais. Em primeiro lugar, você possui funções mentais que foram distinguidas, designando-se uma como mente consciente e outra como mente subconsciente. Em segundo lugar, o seu subconsciente é permanentemente suscetível ao poder da sugestão. Além disso, seu subconsciente possui controle completo das funções, condições e sensações de seu corpo. Atrevo-me a acreditar que todos os leitores deste livro sabem que os sintomas de quase todas as doenças podem ser induzidas em pessoas sob estado hipnótico, por sugestão. Por exemplo, uma pessoa em estado hipnótico pode ficar com febre, rosto corado ou calafrios, de acordo com a natureza da sugestão que lhe for dada. Como experiência, você pode sugerir a uma pessoa que está paralítica e não pode andar, e assim acontecerá. Outra experiência, leve um copo de água fria ao nariz de uma pessoa em estado hipnótico e diga-lhe Isso está cheio de pimenta, cheire, e a pessoa vai espirrar. Qual será a causa do espirro? A água ou a sugestão? Se uma pessoa disser que é alérgica a alguma flor, você pode colocar uma flor artificial dentro de um copo vazio junto a seu nariz. Quando estiver em estado hipnótico e dizer-lhe que é a flor a que a pessoa é alérgica, ela terá os sintomas alérgicos usuais. Isso indica que a causa da doença está em sua mente. A cura da doença pode também realizar-se mentalmente. É verdade que curas admiráveis se realizaram através da osteopatia, da medicina quiroprática e da naturopatia, bem como das várias entidades religiosas espalhadas pelo mundo. Mas é evidente que todas essas curas foram alcançadas através da mente subconsciente, o único poder curador que existe. Observe como ela consegue curar um corte em seu rosto feito durante a barba. Sabe exatamente como fazê-lo. O médico pensa a ferida e diz, a natureza vai curá-la. Por natureza, ele está se referindo à lei natural, à lei do subconsciente, da autopreservação, que é a função do subconsciente. O instinto de autopreservação é a primeira lei da natureza. O seu instinto mais forte é a mais poderosa das autossugestões. Subtítulo Teorias Bastantes Diferentes Seria cansativo e sem proveito discutir em profundidade as numerosas teorias propostas por diversas seitas religiosas e grupos de terapia pela oração. Há muitos que defendem a tese de que sua teoria, como produz resultados, é consequentemente a correta. Isto, como foi explicado neste capítulo, não pode ser verdade. Você agora já sabe que todos os tipos de curas são possíveis. Franz Mesmer, um médico austríaco que exercia sua profissão em Paris, descobriu que com a aplicação de imãs ao corpo doente, podia conseguir curas milagrosas. Também alcançou curas com diversos outros pedaços de vidro e metal. Suspendeu essa forma de tratamento e afirmou que suas curas se deviam ao magnetismo animal, criando a teoria de que essa substância era projetada do curandeiro para o paciente. O seu método de tratamento das doenças passou a ser por hipnotismo, que passou por isso a ser chamado de mesmerismo. Outros médicos disseram que suas curas se deviam à sugestão e nada mais. Todos esses grupos, psiquiatras, psicólogos, osteopatas, quiropráticos, médicos e todas as igrejas, utilizam o singular poder universal que existe no subconsciente. Cada um pode sustentar que as curas se devem à sua teoria. Mas o processo de todas as curas é uma atitude mental positiva e definida, uma atitude interior, uma maneira de pensar que em suma se chama fé. A cura se deve a uma esperança confiante que atua como uma poderosa sugestão sobre o subconsciente, libertando o seu poder de curar. Duas pessoas não se curam por poderes diferentes. É verdade que cada uma pode possuir seu próprio método ou teoria, mas há um único processo de cura, que é a fé. Há um único poder de cura, o subconsciente. Escolha a teoria e método que preferir, e pode ficar descansado, que se tiver fé, alcançará os resultados que desejar. Subtítulo, as opiniões de Paracelsus. Felipe Paracelsus, famoso alquimista e médico suíço, que viveu de 1493 a 1541, obteve grandes curas em seus dias. Foi dos primeiros a afirmar o que é hoje um fato científico óbvio, ao dizer Quer o objeto de sua fé seja verdadeiro ou falso, os efeitos obtidos serão os mesmos. Assim, se eu tiver fé na estátua de São Pedro, como deveria ter no próprio São Pedro em pessoa, obterei os mesmos resultados que teria tido de São Pedro. Mas isso é superstição. A fé, contudo, produz milagres, e quer seja falsa ou verdadeira, produzirá sempre as mesmas maravilhas. As ideias de Paracelsus também foram acolhidas no século XVI por Pietro Pomponazzi, filósofo italiano contemporâneo de Paracelsus, que disse Podemos facilmente conceber os efeitos maravilhosos que a fé e a imaginação podem produzir, especialmente quando ambas as qualidades são intercambiadas entre os pacientes e a pessoa que os influencia. As curas atribuídas à influência de certas relíquias são o efeito da imaginação e da fé. Charlatões e filósofos sabem muito bem que, se os ossos de um esqueleto qualquer forem colocados no lugar dos ossos de um santo, o doente não deixará de experimentar efeitos benéficos se ele acreditar que são as relíquias verdadeiras. Portanto, se você acreditar nos ossos de um santo para curá-lo, ou se acreditar no poder terapêutico de certas águas, obterá resultados graças à poderosa sugestão feita ao seu subconsciente. É este o último que efetua a cura. Subtítulo Hipólito Byrne, professor de medicina em Nancy, na França, entre 1910 e 1919, foi quem expôs o fato de que a sugestão do médico ao paciente se exercia através do subconsciente. Byrne, na página 197 de seu livro Terapêutica Sugestiva, conta a história de um homem com paralisia da língua que resistira a todas as formas de tratamento. O seu médico disse-lhe que possuía um novo instrumento, com o qual prometia curá-lo. Depois introduziu um termômetro de bolsa em sua boca. O paciente imaginou que era o instrumento que ia salvá-lo. Instantes depois, gritava, cheio de alegria, que podia novamente mover a língua à vontade. Entre os nossos casos, continua Byrne, encontravam-se fatos da mesma natureza. Certo dia, uma jovem veio ao meu consultório. Sofria de perda total da voz havia cerca de quatro semanas. Depois de assegurar-me do diagnóstico, disse a meus alunos que a perda da voz às vezes cedia instantaneamente à eletricidade, que podia atuar simplesmente por sua influência sugestiva. Mandei apanhar toda a aparelhagem de indução. Apliquei depois minha mão na laringe da jovem. Movia um pouco e disse, agora você pode falar em voz alta. No mesmo instante, fiz ela pronunciar A, depois B e depois Maria. Ela continuou a falar com clareza. A perda da voz acabara. Byrne mostrou o poder da fé e a esperança da parte do paciente, atuando com uma poderosa sugestão ao seu subconsciente. Subtítulo Provocando uma bolha por sugestão Barner afirma que produziu uma bolha na nuca de um paciente, colocando nela um selo e sugerindo que se tratava de um esplasmo. Isto tem sido confirmado pelas observações e experiências de números médicos em várias partes do mundo, de maneira a não deixar dúvidas que mudanças estruturais são um resultado possível da sugestão verbal aos pacientes. Subtítulo A causa do estigma sangrento Na página 153 do livro de Hudson, A Lei dos Fenômenos Psíquicos, pode-se ler Hemorragia e estigmas sangrentos podem ser induzidos em certos pacientes por meio da sugestão. O Dr. Borne pôs um paciente em estado sonâmbulo e fez-lhe a seguinte sugestão Em outra ocasião, o mesmo pesquisador traçou o nome do paciente em seus dois antebraços com a ponta cega de um instrumento. Depois, com o paciente em estado sonâmbulo, disse-lhe Esta tarde, às quatro horas, você vai dormir e seus braços começarão a sangrar ao longo das linhas que tracei, aparecendo o seu nome escrito no braço em letras de sangue. Às quatro horas, ele ficou sob observação e verificou-se que realmente caiu no sono. No braço esquerdo, as letras apareceram em destaque e em vários pontos surgiram gotas de sangue. As letras ainda eram visíveis três meses depois, embora estivessem gradativamente desaparecendo. Esses fatos demonstraram de uma vez a correção das duas proposições fundamentais antes enunciadas, isto é, a permanente suscetibilidade do subconsciente ao poder da sugestão e o controle perfeito que ele exerce sobre todas as funções, sensações e condições do corpo. Todos os fenômenos citados dramatizam em cores vivas condições anormais induzidas pela sugestão e são a prova conclusiva de que, como um homem pensa em seu coração, mente subconsciente, assim é. Agora, alguns pontos principais a se destacar nesse capítulo. Ponto 1. Lembre-se constantemente de que o poder de curá-lo está em seu próprio subconsciente. Ponto 2. Saiba que a fé, como uma semente plantada no solo, cresce de acordo com sua espécie. Plante a ideia, semente, em sua mente. Regue e fertilize-a com a esperança e ela florescerá. Ponto 3. A ideia que você tem para um livro, uma nova invenção ou uma peça é real em sua mente. Esta é a razão pela qual você pode acreditar que já a possui. Acredite na realidade de sua ideia, projeto ou invenção. E na medida em que o fizer, tudo se tornará manifesto. Ponto 4. Ao orar por outra pessoa, lembre-se que seu íntimo conhece a beleza, a perfeição e a unidade e pode, portanto, mudar os padrões negativos do subconsciente da outra pessoa, obtendo resultados maravilhosos. Ponto 5. As curas milagrosas de que você ouviu falar, obtidas em diferentes santuários, devem-se à imaginação e à fé cega, atuante sobre o subconsciente e libertando o seu poder de curar. Ponto 6. Toda doença se origina na mente. Nada surge no corpo a menos que haja um padrão mental correspondente. Ponto 7. Os sintomas de qualquer doença podem ser induzidos em você por sugestão. Isso demonstra o poder do seu pensamento. Ponto 8. Há um único processo de cura, que é a fé. Há um único poder curador, que é o seu subconsciente. E ponto 9. Quer seja falso ou verdadeiro o objeto da sua fé, você obterá resultados. O seu subconsciente responde ao pensamento existente em sua mente. Considere a fé como um pensamento em sua mente. E isso será suficiente. Fim do capítulo 4.